Enfim, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas. Também queria dizer que esse evento está sendo transmitido para muitas pessoas. Agradecer também por essa audiência de vocês, por estarem nos acompanhando. Aproveito para agradecer também aqui a presença de algumas pessoas a Soraya Moreno, a Alexandre Varela, que são os assessores do vice-governador Cláudio Castro, que estão aqui representando ele nesta noite. Também o deputado estadual Márcio Pacheco. Obrigada pela presença de vocês. Bom, eu estou aqui com essas duas pessoas, são os nossos convidados. Um deles é o Julian Caron, muitos de vocês já conhecem. E o Julian é um dos autores do livro, que é o livro Onde Está Deus? A Fé Cristã na Época da Grande Incerteza. Ele está sendo lançado agora no Brasil. E o Caron fez a gentileza de vir até aqui conversar conosco para falar um pouco sobre ele. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o Caron. O Caron é presidente da Fraternidade de Comunhão e Libertação, desde 2005, por indicação e vontade do fundador Dom Luís de Usani. Nasceu em 1950, na Espanha. Entrou no Seminário Conciliar de Madri, onde realizou os estudos secundários, superiores e teológicos. Foi ordenado sacerdote em 1975 e, no ano seguinte, obteve a especialização em Sagradas Escrituras. Em 1984, ele se tornou doutor em Teologia. Em setembro de 2004, foi chamado por Dom Giussani para compartilhar a responsabilidade da condução do Movimento Comunhão e Libertação. No mesmo ano, ele assumiu a docência em Introdução à Teologia da Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão. Obrigada, Caron. Agora eu vou apresentar o nosso outro convidado, que é o Ítalo Marcilli. E já gostaria de agradecer por ter aceito esse convite. A gente está muito feliz de você estar aqui. O Ítalo é médico-psiquiatra, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com mais de 10 anos de experiência, o Ítalo trabalhou como psiquiatra forense canônico no Tribunal Eclesiástico de São Sebastião do Rio de Janeiro e é autor do best-seller Os Quatro Temperamentos. Ele ministra cursos online nas áreas de relacionamentos, temperamentos e suplementação e um curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches e público interessado. Eu tirei essa parte. Intrometidos, ele gosta de dizer. É criador do Guerrilha Way, um programa de desenvolvimento e amadurecimento pessoal e com mais de 800 mil seguidores, 839 mil sem específica no Instagram, ele dedica-se à produção de conteúdo para as redes sociais e recebeu o Prêmio Digital Awards Brasil 2018 na categoria Redes Sociais. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a obra, o livro, para quem ainda não teve a oportunidade de ler. O Onde Está Deus? é um livro-entrevista produzido a partir de um diálogo de quatro dias entre o Julian Cajon e o italiano Andrea Tornielli, que é um jornalista vaticanista. Ele é jornalista do periódico La Estampa, responsável também pelo site Vatican Insider. Nessa entrevista intensa, livre e profunda, é questionada a experiência cristã atual e sua capacidade de responder às necessidades dos homens e mulheres de nossos tempos. Segundo o próprio Tornielli, ele diz o seguinte, que esse livro é a tentativa de colocar e suscitar perguntas para descobrir ou redescobrir conteúdos e dinâmicas do cristianismo, perguntando-se se podem e como podem ser interessantes e novamente testemunhadas numa sociedade ainda não pós-cristã, mas já meio caminho andado. Para mim, essa leitura foi um convite escancarado para me colocar em movimento, me abrindo e me comparando com todo momento, com tudo que o Cajon nos indicava em cada página desse livro. Foi uma grande experiência. Portanto, eu gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês algumas dessas reflexões e esses questionamentos que nasceram justamente dessa provocação. Onde está Deus? Que me parece extremamente necessária, urgente e não aceita a resposta como resposta a qualquer definição teórica. Ela precisa ser respondida, é urgente. Então, dessa forma, eu vou colocar aqui algumas perguntas. Eu pensei em alguns blocos para a gente também ter esse diálogo. Fiquem livres também para comentarem entre vocês. Então, eu vou começar com uma pergunta para o Cajon. Cajon, você nos fala logo no início do livro sobre esse momento de secularização que estamos vivendo. Onde o cristianismo não incide mais na vida e já não faz mais sentido para muitas pessoas. Você também aponta que essa é uma consequência do afastamento da origem dos valores cristãos. E essa origem é o próprio acontecimento de Cristo. Em certo momento, você coloca também que a igreja, não só como instituição, mas os fiéis, que são o corpo da igreja, têm uma participação nesse cenário. Eu gostaria, então, que você nos falasse um pouco mais sobre esse momento histórico. E por que que, aos seus olhos, esse que parece um cenário bem hostil, ele, na verdade, é uma grande ocasião para a retomada? E aí eu já vou colocar a pergunta para o Ítalo, que pode ir respondendo na sequência. Ítalo, na tua experiência, nos teus ambientes, familiar, a comunidade, o consultório, também dentro desse universo particular das redes sociais que se formou em volta de você, como que você identifica esses traços da secularização, se você concorda que trata-se, sim, de uma ocasião, é positivo, e qual que é a tua contribuição dentro desse cenário? Buenas tardes a todos. Desgraciadamente, não falo brasileiro. Boa tarde a todos. Eu, infelizmente, não falo português. Talvez a forma mais sencilla é falar em espanhol, mais que em italiano. Talvez a forma mais simples seja falar em espanhol do que falar em italiano. Com a palavra secularização, queremos dizer que certas formas de viver a vida, certos valores que han dominado o mundo durante siglos, com a palavra secularização, queremos dizer que algumas formas que dominaram o mundo durante séculos, já não são evidentes para tantas pessoas. Já não são evidentes para muitas pessoas. E, portanto, han entrado como em crise. Portanto, é como se tivessem entrado em crise. Lo vemos porque certas coisas que antes compartíamos sem nenhum tipo de discussão, agora todos se discutem. vemos isso a partir de coisas que antes se compartilhava sem nenhum tipo de discussão, agora são motivos de discussão. Desde a modalidade com a que vive a realidade, como afronta a maldade, como vive a família, como vive, que valor tem a vida, que valor tem o trabalho. O modo como a pessoa vive o trabalho, vive todas as circunstâncias da sua vida. Isto, agora, já não é evidente, como vemos em as discussões que sucedem constantemente nas televisões, nos periódicos, nos diálogos entre nós. Isto agora não é mais tão evidente como nós vemos nas discussões que acontecem nos jornais, na televisão, entre nós. Digo que isto pode ser uma ocasião porque é uma oportunidade para falarmos das coisas a partir da experiência que temos dela na nossa vida. me chamou muito a atenção a frase de uma autora muito conhecida chamada Hannah Arendt, que uma crise é uma oportunidade porque nos plantea perguntas. uma crise é uma oportunidade porque nos coloca perguntas. Já não é mais evidente o gosto de viver em tantas pessoas. Já não é mais evidente formar uma família. Já não é evidente que uma pessoa tenha gosto, prazer em ir a trabalhar. E isto desafia a experiência de cada um de nós desde que a gente se levanta de manhã. E, portanto, se nós não censuramos estas perguntas, esta pode ser uma ocasião para volvernos-las a plantear. E se nós não censuramos estas perguntas, pode ser uma ocasião para que nós voltemos a colocá-las. Tener perguntas pode parecer uma coisa negativa, ter perguntas pode parecer uma coisa negativa. Em cambio, a mim me parece que ter perguntas é a possibilidade de ponerte na realidade cada dia. Ao contrário, pra mim, é a oportunidade de colocá-las diante da realidade cada dia. Com estas perguntas para poder interceptar em tudo o que vivimos algum signo de resposta. Com estas perguntas para podermos interceptar na realidade alguns sinais de resposta. Porque, quanto mais surge uma pergunta, mais um está atento a qualquer indício em que possa interceptar uma resposta. Mais a pessoa está atenta a qualquer indício no qual ela possa interceptar a resposta. Se uma pessoa tem uma doença para a qual não se encontrou ainda uma cura, um tratamento, ela fica atenta a qualquer indício que tenha notícia sobre a possibilidade de ter uma resposta para essa doença. Eu me dou conta que quando tenho perguntas algumas coisas que he leído e he passado por encima sem nem sequer darme conta quando eu tenho perguntas e leio alguma coisa que possa ter passado despercebida, mas quando eu tenho a pergunta intercepto coisas que antes estavam ali delante de meus olhos e que eu não tinha visto. Por isso, um diálogo como o desta noite é uma possibilidade deste encontro. Que é a razão por que aceitou fazer esta entrevista como uma possibilidade de encontro com as pessoas que temos perguntas na vida hoje em um momento de confusão. Porque em um momento de confusão com o que vivemos onde tantos temos perguntas como educar aos filhos. Como viver um matrimônio de modo que seja duradouro. Como começar a trabalhar de modo que no origem possa encontrar uma plenitude no que eu faço. Estas perguntas são comuns a todos nós. e portanto é uma ocasião de interceptar a experiência de outros onde podemos encontrar uma resposta. então portanto é uma oportunidade para encontrar na resposta do outro na experiência do outro interceptar uma resposta. Tiene sentido levantarse cada manhã porque podemos encontrar algo algum indício de resposta. Esperamos que o nosso diálogo seja uma oportunidade de interceptar algum indício de resposta. A secularização vou encaminhar já. É claro que a secularização ela traz e está apontado isso lá no livro também ela traz perdas quando o século ele entra no sentir do povo no sentir da cristandade no sentir de cada um de nós no sentir dos pais de família dos trabalhadores é claro que tem uma perda se a gente estiver pensando numa sociedade da cristandade uma sociedade medieval no qual está tudo hierarquizado está tudo padronizado enfim as pessoas acordam e dormem com o sentir religioso que vem desde fora é claro que a gente está dentro de uma comunidade que pode ter seus ganhos também quer dizer um sujeito imagina um camponês medieval que vai acordar e vai dormir com a percepção religiosa com a hierarquia toda na sua cabeça nas suas vivências é claro que tem um ganho ali é um ganho social enfim é um ganho coletivo um ganho público é claro que tem um ganho agora não se trata da gente ficar como uns e outros lamentando sobre o leite que foi derramado lamentando sobre as vacas que já não estão mais presentes o fato é que quando a gente entra nesse mundo o mundo que a gente entra é um mundo secular por assim dizer é um mundo no qual a secularização está presente no dia a dia é assim que funciona quer dizer a gente entra no mundo todos nós aqui que nascemos todos no século XX a gente herda um mundo no qual as coisas parecem que estão do avesso as coisas não tem mais um centro claro a hierarquia parece que foi embora quer dizer a gente já começa a duvidar de coisas que antes não eram dubitáveis olha veja bem qual o sentido do sofrimento um sujeito medieval um sujeito que está ali na cristandade medieval ele olha claramente para as suas relações ele olha claramente para as pessoas e sabe qual o sentido daquilo ele tem aquilo ali na sua vivência diária cotidiana hoje a gente não herda o mundo assim e é essa a resposta que a gente tem que dar adiante desse mundo então eu não sou daqueles que fica se lamentando sobre os tempos passados ah mas era tão bom antigamente mas por que que a gente não vive num mundo desse no qual está tudo organizado o fato é que nada se ganha colocando a questão desse jeito e como o Carron disse eu concordo em gênero, número e degrau que a gente está num momento absolutamente oportuno para que a gente possa olhar para essas realidades olhar de novo para as coisas que são fundamentais e experimentar o encontro veja se a gente parar para pensar quando o Cristo veio e aqueles primeiros cristãos eles encontraram entre aspas uma sociedade secularizada por assim dizer também quer dizer a cristandade não estava feita as pessoas tinham que se ver com as mesmas questões que a gente se vê hoje e me parece um ganho infinito a Carol cantou para a gente logo no iniciozinho aqui aquela canção do Paulinho da Viola no qual tem um verso fundamental para a gente é o verso que diz o seguinte a mangueira é tão grande que nem cabe explicação nem cabe explicação o que esse verso conta para a gente nesse âmbito da secularização veja se a gente parar para pensar uma das cenas mais dramáticas da história da humanidade são duas cenas bastante dramáticas no qual esse verso da mangueira se confronta de novo e de novo e de novo com a gente é aquele momento no qual o Sócrates fundador da filosofia como a gente conhece aquele sujeito que diz olha há uma verdade para além da doxa para além da opinião dos sábios a gente pode através de um confronto dialético através da boa vontade através da experiência através da intimidade a gente pode chegar a tocar na verdade para quem que o Sócrates falava o Sócrates não falava para aqueles escarnecedores que pediam a todo tempo uma prova de tudo o Sócrates falava no seu círculo com seus primos com seus amigos com aqueles sujeitos que eram inimigos dele mas eram inimigos no sentido de ah eu quero falar eu quero conversar toda a história da filosofia ela é fundada em diálogo diálogo é o diálogo socrático veja não é uma explicação é um diálogo veja a mangueira é tão grande que nem cabe explicação quando o Sócrates é convocado ao tribunal o que é que aqueles sujeitos que não eram amigos do Sócrates que não estavam afim de uma intimidade o que é que eles pedem para o Sócrates uma explicação uma explicação o Sócrates diante daqueles sujeitos ele não pode explicar a vida dele se faz no diálogo né no diálogo e ele é então condenado condenado a morte qual o segundo momento da história no qual essa cena reaparece quase como que revivendo aquela mesma cena de Sócrates no tribunal a gente sabe dessa história ora o Cristo ele vivia com os seus com seus amigos com seus discípulos em diálogo em conversa em encontro olhando no olho jantando comendo jantando com o jantando com os sujeitos que não estavam nem muito aí para nada do que ele estava falando com as prostitutas com os cobradores de imposto bem com aqueles sujeitos que viviam uma religião verdadeira também o Cristo convivia convivia se encontrava com eles e o Cristo também é levado a um tribunal análogo àquele tribunal do Sócrates no qual se pede uma explicação prove que você é o filho de Deus aquele sujeito também aparece no livro do Caron o André Tornelli pergunta sobre a figura do Pilatos um sujeitinho um procuradorzinho de uma cidadezinha romana um sujeito vulgar o sujeito vulgar o sujeito mais lembrado da história no meio do nosso credo que a gente recita e é recitado um e outro e outra vez aparece um nome um nome próprio Pôncio Pilatos quem é o Pôncio Pilatos? o Pôncio Pilatos somos nós que diante da possibilidade do encontro a gente pede uma prova isso é terrível isso é terrível terrível Pilatos estava diante da verdade sangrando nua se esvaindo em sangue querendo se doar e faz aquela pergunta uma das perguntas mais cínicas e tristes de toda a história da humanidade diante da verdade aquele sujeitinho coitado do Pôncio Pilatos que somos nós pergunta quid es veritas o que é a verdade ora meu amigo tu está diante da verdade era só dar um abraço era só você deixar de penimbra era só deixar de implicância era abraçar o Cristo e beijar aquela chaga e acabava tudo é um encontro ora a gente herda um mundo que graças a Deus é o mundo que a gente está então não dá para ficar esconjurando não dá para ficar se lamentando esse é o mundo que a gente herda a gente herda o mundo a gente entra num mundo no qual só o encontro esse abraço esse beijo a entrega do diálogo a entrega do encontro a entrega da vivência podem dar para a gente de novo esse sentido das coisas transcendentes então me parece que a gente está num momento no qual todo aquele moralismo kantiano que é uma grande perda também achar que a religião é só moralidade é cumprimento de regra é seguir dogma pelo amor de Deus pelo amor de Deus isso é o que o Pilatos quer isso é o que os escarnecedores no tribunal socrático querem a religião sobretudo o cristianismo sobretudo é um encontro com o Cristo é um encontro com uma pessoa que viveu caminhou beijou amou enfim essa é a coisa então me parece que a gente está num momento bastante positivo mesmo da história bastante positivo na história quando todas essas quinquilharias essas coisas que podem sobrar no nosso coração já não estão mais aqui e aí cabe cabe a gente já respondendo a última parte da pergunta você falou qual que é a contribuição ela perguntou qual que é a contribuição do meu trabalho para isso tudo é olha é não vir com moralismo é não vir com desculpa aqui enfim com cagação de regra é é olha olha eu sei lá quem é você outro dia uma moça da Veja foi me entrevistar uma repórter repórter é uma raça né Fernandinha mas tudo bem repórter foi me entrevistar e ela ficou surpresa mas você recebeu a Veja eu falei mas por que eu não receberia uma pessoa na minha frente que quer conversar comigo pô quer conversar comigo então a ideia do trabalho nas redes sociais né nas mídias sociais entre outros é sobretudo colocar me colocar e colocar as pessoas que estão ali querendo ouvir o que a gente tem para dizer diante diante dos corações olha sei lá porque eu estou te julgando porra quem sou idiota quem sou eu para ficar te julgando tem uma pessoa na minha frente aqui de carne e osso sangue alma e espírito com frustrações desejos complicações como eu porra como eu como eu então olha me parece que a gente está num momento absolutamente oportuno para se reencontrar com o coração mesmo para se reencontrar com o coração e é só o coração que pode amar essa é uma coisa que é maravilhosa para a gente ter na cabeça né olha a cabeça ela pode amar é os amores de cabeça não funcionam muito né as partes baixas podem amar é podem também mas isso aí acaba é uma cosquinha o que fica mesmo mas é ou não é o que ama mesmo com intensidade com desejo é o coração e quando o coração ele é invadido por esses juízozinhos né de Ponce Pilato de Tribunal dos Escardecedores de Sócrates a gente perde o que é próprio da humanidade mesmo que é o coração então olha a gente está num mundo secular e graças a Deus é aqui que a gente está é aqui que a gente vai viver é aqui que a gente vai colocar o nosso coração no jogo e é aqui que a gente vai tentar encontrar o coração do outro bom essa segunda rodada então eu retomo com Ítalo e muito bom que você falou do coração Ítalo que agora eu queria tratar de um outro tema aqui que também é essencial no livro que é a questão da liberdade e aí a gente fala da liberdade como o único acesso à verdade como nos diz o Conselho Vaticano II aí eu queria citar um trecho do livro que está na página 145 que diz o seguinte embora a igreja reconheça a verdade no acontecimento de Cristo essa verdade nunca pode impor-se não se pode forçar ninguém a crer a fé só se pode testemunhar e o outro pode reconhecer o acontecimento de Cristo encarnado na existência de pessoas que vivem tudo a partir da fé e aí nesse sentido Ítalo me permita citar uma frase que está em um dos seus treinamentos agora de agosto você diz o seguinte o treino para reacender a esperança também não é puramente mental é um treino do coração em uma capacidade específica a capacidade de separar na situação concreta o que tem mais valor do que tem menos valor eu achei interessantíssima essa colocação e fiquei pensando se essa capacidade específica que você menciona é o que nos permite apostar na liberdade do outro seria esse o ponto e o que você pensa sobre o tema da liberdade aí já aproveito e também coloco a pergunta para o Cajon e também queria citar um outro trecho da mesma página 145 que diz o seguinte para sermos uma presença não precisamos de nenhuma força de nenhum poder de nenhum tipo de hegemonia o cristianismo com efeito comunica-se pelo esplendor de um testemunho pessoal ou comunitário no qual se evidencia a novidade de vida que nasce da fé Caron num contexto tão polarizado como o que nós estamos vivendo hoje eu observo que essa questão da hegemonia ela ganha um grande destaque como se realmente fizesse muito sentido os cristãos defenderem e ocuparem territórios e aí me parece porém uma tentação grande a gente desejar essa hegemonia que ela nasce de um bem mas ela pode facilmente se tornar um projeto de poder e não considerar aí a outra pessoa no entanto existem questões que são muito urgentes e são um reflexo dessa secularização então por exemplo a lei do aborto da eutanase e muitas outras nesse sentido e que justamente elas chamam o cristão a se posicionar então portanto queria saber de você que elementos que devem ser considerados para a gente não reduzir estas questões ao moralismo ou a uma ideologia que pretende uma hegemonia como estarmos abertos ao diálogo diante de uma realidade que ela chega a nos machucar começa comigo tem umas sobre liberdade tem umas definições de pessoa de gente que são as tradicionais então sei lá se a gente pega a definição clássica do que é uma pessoa tem uma definição lá filosófica pessoa é substância individual de natureza racional está lá Boécio falou isso para a gente indivíduo a substância racionalis natura não está errado bem quem sou eu para confrontar o Boécio se você vai lá atrás na ética você vai os gregos definem pessoa como o animal racional perfeito fantástico não funciona muito para a gente porque a gente se vê com as nossas questões e diz assim mas é que não é que eu sou muito racional também não sei essa coisa está aparecendo é óbvio que é isso é óbvio que no limite é isso outros filósofos definem pessoa definem homem gente e aqui está a questão me parece como isso eu acho fantástico fantástico isso é de humanidade profunda porque a gente se reconhece aí definem gente pessoa como aquele animal que não sabe o que fazer não sabe o que fazer isso é uma das coisas mais belas e profundas da humanidade assim se a gente for olhar para a nossa história mesmo olha eu não sei o que fazer e não saber o que fazer é justamente o sinal da liberdade na nossa vida porque um cachorro um gato um pombo uma formiga esses bichos sempre sabem o que fazer né você olha para um gato pulando de um telhado para o outro você não fica nervoso o gato sabe o que fazer ele sabe pular de um telhado para o outro né ele não tem dúvida a biografia dele está toda dada a gente não vê né eu sempre falo isso a gente não vê uma vaquinha no final da sua jornada diária encostada ali na cerca se perguntando se ela foi a vaca que ela podia ter sido mas será que hoje eu fui o boi que eu podia ter sido você não vê um adolescente boi um boi adolescente discutindo com a mãe eu não vou para o colégio hoje hoje eu não vou comer capim agora eu virei carnívoro não sou mais vegetariano eu não vejo um boi fazendo isso olha o bicho sempre sabe o que fazer o homem não o homem não o homem é esse animal que diante da realidade tem que responder ele não funciona por instinto o homem não tem instinto agora as psicanalistas levantam a mão e parem um filho preto agora como é que o homem não tem instinto não tem instinto é justamente essa reação o mundo para os bichos é um sistema de convocação uma resposta imediata isso é o que a gente chama de instinto o homem maravilhosamente não é isso o homem está sempre confuso e é nesse sentido que aquelas palavras maravilhosas vocês já devem ter lido diz o seguinte o que é que nos torna livres a verdade a verdade nos libertará em que sentido olha quando o sujeito eu você a gente de fato se compromete a entrar na vida da verdade a abraçar a verdade e não uma verdade teórica mas a verdade daquele sujeito que amou que viveu que morreu ressuscitou e depois é claro as verdades intelectuais as hierarquias os valores a gente vai ganhando esse instinto entre milhões de aspas humano diante dessa verdade a escolha aparece de modo adequado a nossa felicidade é nesse sentido que a verdade é o fundamento da liberdade um sujeito que não se viu com a verdade que não quis a verdade que não quis amar a verdade que não quis conviver com a verdade esse sujeito miseravelmente ele não é livre porque as escolhas dele são escolhas aleatórias ele continua sendo aquele animal que não sabe o que fazer e será aquele animal que não sabe mesmo o que fazer vai acontecer com esse sujeito comigo contigo o que aconteceu com aqueles pacientes da enfermeira australiana que fez aquela pesquisa que no final da vida de pacientes terminais perguntou a eles do que você se arrepende e era uma pergunta aberta não era múltipla escolha e eles escreviam lá eu me arrependo de não ter vivido a minha vida o que é se arrepender de não ter vivido a minha vida é de não ter feito as escolhas diante da verdade ou seja olhando o arco da vida que passou ele olha para aquela vida e fala uai mas quem viveu essa bosta cadê a densidade de vida aqui quem fez essas escolhas quem fez essas escolhas a vida é como se olha você vive você vai ver 80 anos mas não é sobre cronologia não é sobre tempo é sobre intensidade do amor sobre intensidade do amor só quem só quem pode dar essa liberdade ou seja quem dá a ferramenta da escolha em cada situação é precisamente né tá lá escrito inclusive não tô inventando nada é a verdade mas a verdade não teórica não teórica ela tem seu lugar a verdade teórica é evidente mas sobretudo a verdade encarnada é essa a verdade é o convívio com essa verdade que faz com que as escolhas elas se tornem tão profundamente livres porque a liberdade é a capacidade de escolher o bem não é escolher o que deu na veneta é escolher o bem uma vida vivida assim ela vai tendo densidade a personalidade aparece como Goethe disse a grande força humana a grande força nesse mundo é a personalidade a personalidade ela é um elemento histórico que se constrói na medida em que a gente vai fazendo escolhas profundas diante da verdade a personalidade então do sujeito aparece e pode ser que então olhando pra vida no leite de morte ele veja aquilo tudo e fale é quem viveu essa vida com sucessos tropeços quedas mas aquela vida encarniçada né de um coração querendo amar a verdade bem fui eu e diante disso eu não posso me arrepender não posso me arrepender e que Deus me perdoe que Deus me julgue enfim que a misericórdia dele se derrame sobre mim esta é uma pergunta muito interessante porque nos pone delante qual é o escenario em que cada um de nós vivemos nos coloca diante do escenario no qual nós vivemos sempre me chama a atenção uma frase de Dostoyevsky sempre me chama a atenção uma frase de Dostoyevsky para um homem do nosso tempo que tem todo o desejo de viver que tem todo o desejo de viver de usar a razão de ser livre de ser livre de não renunciar a sua humanidade pode verdadeiramente creer pode verdadeiramente creer em Jesus Cristo em Jesus Cristo Jesus Cristo ainda é interessante para ele porque esta é a verdadeira questão do nosso tempo essa é a verdadeira questão do nosso tempo a secularização a levar a convicção de que no fundo podemos prescindir daquilo que havíamos vivido durante épocas na história como se como se fosse percibido como um obstáculo para ser nós mesmos para a realização para a realização de nós mesmos para o exercício da nossa liberdade como um obstáculo ao exercício da razão se não afrontamos esta questão pois em o fundo pensamos que o cristianismo é algo viejo se não enfrentamos essa situação nós pensamos que o cristianismo é alguma coisa velha de outra época um pouco trasnochada que já não tem utilidade para o presente para a época moderna portanto não há bastado nos últimos siglos como que o cristianismo se pudiera transmitir como uma série de hábitos como uma série de ritos que a pessoa participava desde que era criança participavam da missa e o colégio onde havia um ensino religioso o Estado favorecia certas leis que concebiam a família de um certo modo ou defendiam a vida toda essa tradição que nos chegou durante séculos não pode impedir que a secularização chegasse não conseguiu como fazer que o cristianismo se convirtiera em algo interessante para os homens para a maioria dos homens do nosso tempo por tanto não podemos pensar que todos os homens se han equivocado e que por tanto que aquilo é algo superado e que o cristianismo não tem interesse e que o cristianismo realmente não tem interesse por que os homens chegaram a pensar que o cristianismo já não tem interesse chegaram a pensar que o cristianismo não é uma coisa interessante todas são pessoas que não usam a razão que não têm liberdade são todas as pessoas que não usam a razão que não têm liberdade que han perdido o sentido das coisas que perderam o sentido das coisas talvez nos temos que perguntar se os cristãos temos testemunhado se nós cristãos testemunhamos o que o cristianismo tem traído com tal atrativo de poder desafiar aos homens do nosso tempo com uma verdade que é mais conveniente para viver o cristianismo tem trazido uma atração que seja interessante para os homens do nosso tempo para que seja interessante para a vida deles e esta é a grande afirmação que descrevias na pergunta que não há outra forma de comunicar a verdade em nosso tempo se não desafia a liberdade de cada um de nós se não desafiando a razão de cada um de nós a razão e a liberdade de cada um de nós vou dar alguns exemplos o matrimônio o casamento tantas pessoas hoje pensam que é melhor não casar-se muitas pessoas hoje pensam que é melhor não se casar e não porque sejam contra o cristianismo e não porque sejam contra o cristianismo porque muitas pessoas viram o desastre que foi a família dos seus pais e não querem volver a repetir o mesmo e não querem repetir a mesma coisa e viram amigos que sofreram litígios entre eles que sofreram danos muito graves portanto não é que não querem porque sejam anticristãos mas porque chegaram a convicção de que o amor não dura porque não o viram durar e portanto dizem partem do suposto de que aquilo que diz que o amor é para sempre é no fundo muito bonito mas impossível e partem do pressuposto que quem diz que o amor é para sempre diz que é muito bonito mas impossível renunciam a isto porque não o han visto realizado renunciam a isto porque não viram isto realizado eu tenho alguns amigos tenho alguns amigos em Milão em Milão que vivem juntos com algumas famílias algumas famílias que vivem juntos porque é muito fácil de entender para todos e tinham uma série de amigos de parejas que não se casavam que não queriam casar que não queriam nem ouvir nem se casar conviviam como pessoas que compartilham na vida mas não queriam saber nada de casar com pessoas que compartilharam a vida mas que não queriam saber de se casar e quando perguntavam por que não se casaram e quando perguntavam por que eles não se casaram a razão que davam é o que haviam vivido em sua casa em seus amigos a razão aquilo que haviam visto les havia convencido de que o amor duradero era impossível garantia que o amor para sempre não era uma coisa possível não era uma coisa intelectual a que haviam chegado depois de um razonamento era uma conclusão que chegaram depois de um raciocínio de vida deles o que pode desafiar a uma pessoa que chegou a esta convicção vendo o que sucede em outras famílias o que pode desafiar essa convicção dessas pessoas que veem isso na família dizer a verdade para eles não o matrimônio é para sempre isso não tira essas pessoas nem um milímetro da posição que elas têm que é o que pode desafiar a uma pessoa que tem esta convicção o que pode desafiar uma pessoa que tem essa convicção colocar diante deles uma pessoa para quem o amor dure e que seja diferente daquilo que eles têm na cabeça se não o vê realizado nenhum razonamento lhe chegará a mover o mais íntimo de si mesmo nenhum raciocínio vai conseguir fazer mover o mais íntimo deles mesmos aqueles 20 casais que viviam ao redor desse círculo de amigos começaram a ver diante deles que era possível que durasse para sempre começaram a sentir o desafio começaram a perceber o desafio o cristianismo é para pessoas que sentem toda a exigência de ser feliz e não se contentam com menos de tudo o que deseam na relação na relação entre eles com os filhos tinha uma beleza tal que a forma que eles viviam no presente sem casar na moda que viviam na família não podiam nem siquera soñar que aquela forma que eles viviam sem se casar não podiam nem sonhar nem chegar perto um depois do outro eles foram se casando e quando lhe perguntavam e por que os casais e quando perguntavam eles mas por que que vocês estão se casando porque não nos queremos perder a belleza do que estou vendo porque nós não queremos perder a beleza daquilo que nós estamos vendo diante de nós o que que os moveu só o ser desafiados por aquilo que pensavam que era impossível que era real realizado delante de seus olhos que era real que se realizava diante dos olhos deles por isso eu disse tantas vezes que o cristianismo se comunica por envidia porque um vê que o outro está tão contento de como vive e eu que penso de haver encontrado o caminho verdadeiro eu me dou conta que não vivo nem a metade do que vive o outro porque a pessoa sente inveja do outro porque vê que na própria vida não encontrou nem a metade daquilo que a outra pessoa que a cristã encontrou e se a pessoa é leal com a exigência do seu coração de ser feliz e se a pessoa é leal com a exigência do coração exigência de ser feliz que tem no coração não pode resistir ao atrativo daquilo que vê diante de si ele não faz isso para evitar o inferno não o faz por moralismo porque tem que hacerlo porque isto é o que tem que fazer nem porque é isso que se deve fazer faz porque percebeu que há uma modalidade de viver a relação do um com o outro que existe uma modalidade de viver a relação entre um e outro uma intensidade no modo de relacionamento entre o marido e a mulher uma novidade na forma de mirar uma novidade no jeito de se olhar uma forma de sentir sobre si uma estima que vem do outro que antes não podia nem imaginar isso é o cristianismo não um discurso sobre o matrimônio ou sobre a vida ou sobre a liberdade ou sobre o amor sobre o matrimônio vida, liberdade ou amor é uma experiência que eu vejo em alguém que eu não sei como conseguir obter e que em um momento concreto me la encontro delante e que em determinado momento eu vejo diante de mim carne e osso em vida isso é o cristianismo isso é o cristianismo é que o verbo a palavra a explicação se fez carne e desafia como nenhuma outra coisa a razão e a liberdade daquele que quer estar contento daquele que quer ser feliz que quer viver a relação com a pessoa que ama e não quer que se perda a beleza daquele que começou e por isso se o cristianismo é isto por isso o cristianismo é isto não precisa de nenhuma hegemonia não precisa de hegemonia alguma não precisa forçar nada não precisa de forçar nada necessita só ponerse delante do outro desafiando seu deseo de ser feliz necessita apenas estar diante do outro desafiando seu desejo de ser feliz o desejo de uma plenitude que não pode deixar de desear porque o desejo não pode parar dentro de si mesmo desejo de uma plenitude que não pode deixar de desejar porque não pode parar dentro de si mesmo e esta é a grande ocasião que temos em nossa sociedade essa é a grande essa é a grande ocasião que temos na nossa sociedade os cristãos de poder testemunhar com a experiência não só com as palavras não só com as leis não só com os preceitos os cristãos com a possibilidade de testemunhar com a experiência não apenas com a lei com os preceitos que a vida em todas as facetas pode realizar o que diz o evangelho que a vida em todas as facetas pode realizar o que diz o evangelho que o que segue a Cristo vive cem vezes melhor que quem segue a Cristo vive cem vezes melhor ou seja, que tudo em intensidade em relação em amor em liberdade em gosto por viver em ganas de encontrarse com o outro em ganas de levantar-se por a manhã ou seja, quando um se encontra que uma pessoa como dizia uma enfermeira chega à sala de operações quando uma pessoa encontra uma enfermeira por exemplo que chega na sala de operações com a sonrisa sorrindo e lhe perguntam aos médicos mas você já está contente de manhã? Sim quem não deseja isso? Quem não desejaria ir a trabalhar contento? Quem não desejaria isso? Quem não desejaria ir trabalhar contento? Pelo apostar que todos desejamos ir a trabalhar contento e posso apostar que todos nós queremos ir trabalhar contentos mas não é possível a vida é demasiado complicada a vida é complicada até que te encontras com uma que com a complicação de todos nós diz vai e desafia a todos com sua sonrisa apenas entra no quirófano até que você encontra alguém que mesmo vivendo todas as complicações com seu sorriso desafia a vida de todo mundo naquele lugar o sorriso dessa enfermeira desafia o ceticismo de todos aqueles que estão ali que repitem que não é possível que repetem que não é possível mas eu estou dizendo que é possível você não vê olha para mim olha como é possível vir trabalhar contente Cristo entrou na história para poder fazer ver encarnado em uma pessoa não uma teoria não um projeto não uma hegemonia não um tipo de coação não nenhum tipo de coação poder desafiar a cada um de quem vive encontrando algum onde isto se realice poder desafiar alguém que vive algum em que esta vida se realiza por isso ele não criou nenhuma escola não criou nenhum projeto não criou nenhuma filosofia se fez carne e pôs na história diante de todos uma modalidade de viver a vida que quando a gente o veia dizia nunca vimos uma coisa assim como alguém que vê enfermeira entrar de manhã contente no centro cirúrgico não estamos dizendo o cristianismo estamos dizendo não como teoria não estamos falando do cristianismo como teoria estamos falando de uma pessoa a que todos nos gostaria con a que todos nos gostaria encontrarnos cada manhã não estamos falando do cristianismo como uma teoria mas de uma pessoa com a qual todos nós gostaríamos de encontrar pela manhã essa é a contribuição que os cristãos podem dar sem nenhuma pretensão de hegemonia podem dar à sociedade de hoje que não sabe às vezes como encontrar o caminho para a própria realização porque agora ninguno nos impide fazer o que nos salga das narizes a ninguno nos é impedido escolher o caminho que queramos somos livres todos nós mas todos nós sabemos o quanto nos perdemos porque não basta a ter a capacidade de eleição para ter encontrado algo que satisface o deseo de ser feliz porque não basta a capacidade de escolher para encontrar aquilo que corresponde à nossa necessidade de ser felizes agora ninguno te põe nenhum freno nenhum freio nenhum obstáculo nenhum obstáculo porém tantos jovens não saem de seu quarto porém tantos jovens não saem do quarto porque não sabem o que fazer da vida ninguém os obriga a estar ali como se estivessem na prisão porém para usar a liberdade é preciso de alguma coisa pela qual vale a pena usá-la é preciso encontrar alguém por quem vale a pena dar a vida como se dizia um filósofo francês chamado Malraux dizia nós não temos nada por que vale a pena sacrificar porque de todo conhecemos a mentira nós não temos nada pelo qual podemos nos sacrificar nenhum ideal porque conhecemos a mentira de todos esta é como a mentalidade que domina hoje essa é a mentalidade que domina por isso quem pode sacrificarse por algo só encontra algo por lo que vale a pena sacrificarse porque vale a pena dar a vida por lo que vale a pena comprometer a liberdade a pessoa só dá a vida se ela encontra alguém por quem vale a pena dar a vida se sacrificar usar a liberdade sem isto sem isto mesmo que sejamos livres porque ninguém nos obriga a nada podemos morrer de aburrimiento podemos morrer de tédio Obrigada Carol bom nós temos 10 minutos acho que dá para ir para essa foi é muito pouco muito pouco mas dá para mais uma perguntinha bom dentro dessa questão da dinâmica do encontro ainda você ressalta no livro uma coisa que você fala que é essencial que é a misericórdia esse olhar misericordioso você diz o único olhar realista sobre o homem é o trazido pela fé só um olhar com amor pode promover uma mudança um olhar que seja carne e aí eu achei muito interessante eu sou mãe e você dá um exemplo da mãe que olha para o seu recém-nascido e ela vai ser capaz de a vida inteira olhar para aquela pessoa diante de todos os erros dela e reconhecer um bem grande e perdoar porque ela consegue retomar aquele momento de onde ela nasceu tudo o que ela é então quer dizer ficou evidente que a misericórdia não é um olhar bondoso generoso bobinho mas é essa possibilidade de olhar a pessoa na sua origem não reduzindo ela a uma capacidade de desempenho eu entendo isso perfeitamente quando eu olho para as minhas filhas mas aí eu tenho um mundo muitas pessoas que cruzam o meu caminho e aí eu te pergunto cada um de nós dentro do nosso limite como que a gente pode ser capaz de imitar reproduzir esse olhar de Cristo com quem cruza o meu caminho e carregar esse olhar de Cristo para o cotidiano que muitas vezes nos massacra sem que ele seja um positivismo frágil é o grande desafio do cristão dos nossos dias estaria aqui o caminho para uma nova evangelização e aí para o Ítalo rapidamente ainda sobre essa questão dos encontros Ítalo enfim com a mudança dos nossos tempos para períodos anteriores a gente tem essa nova modalidade que é dos relacionamentos remotos e você vive muito isso com as suas redes e tudo mais você é capaz de acessar essas pessoas você leva para elas uma novidade elas estão te seguindo é quase a minha cidade inteira lá de São Bernardo enfim que novidade que é essa que você leva para essas pessoas o que essas pessoas buscam e ao mesmo tempo o que você encontra no relacionamento com essas pessoas você consegue ultrapassar essa barreira da distância física dois minutos diz um amigo meu que se chamava Don Giussani um meu amigo que se chamava Don Giussani que a misericórdia teria que borrarla do dicionário que seria preciso apagar a palavra misericórdia do dicionário porque para os homens é impossível porque é impossível para os homens em cambio nós vimos um que deu a vida para que nós possamos alcançar a misericórdia para alcançar a misericórdia para a nossa vida por isso não há só uma modalidade há uma única modalidade de perdonar e ter misericórdia de perdoar e ter misericórdia é que nós tínhamos sido perdonados é que nós tínhamos sido perdoados porque só como do rebosar desta gratidão por ter sido perdonados poderemos nós perdonar aos outros porque só por esse transbordar de sermos perdoados que nós poderemos perdoar porque não é que temos que ser bonistas como dizia não é que a gente tem que ser bonzinho é que sem misericórdia não há possibilidade do caminho humano porque sem misericórdia não há possibilidade de um caminho humano como poder uma mãe viver com seus filhos se não lhes perdonará como uma mãe pode viver com seus filhos sem perdoá-los tem um amigo que vive no Japão tem um amigo que vive no Japão e tinha uma pessoa que trabalhava na casa dele que lhe disse um dia já não volvo mais que disse um dia eu não vou voltar mais por quê? por quê? o que aconteceu? simplesmente que eu vejo como a mulher ou seja a esposa perdona constantemente aos seus filhos simplesmente porque eu vejo como constantemente a sua esposa perdoa os seus filhos e como a mim me perdona também cada vez que me equivoco e que perdoa também me perdoa também cada vez que eu erro e não volviu mais e não voltou mais a misericórdia é algo tão absolutamente estranho a misericórdia é algo tão absolutamente estranho para esta persona para esta japonesa que diante da misericórdia que diante da misericórdia não voltou mais só quem experimentou isso pode voltar a perceber pelo desafio que é possível ser perdonado e portanto de perdonar ao outro que é possível ser perdoado e portanto perdoar ao outro a esta persona nenhum discurso lhe fará cambiar de opinião nenhum discurso vai fazer essa pessoa mudar de opinião só se estiver disposta a deixar entrar em sua vida a misericórdia poderá ser capaz de misericórdia só se estiver disposta a entrar a misericórdia na vida dela que ela se tornará capaz de ter misericórdia Carrão eu morei com um amigo um professor que está entre as pessoas mais bondosas que eu conheci pessoalmente um sujeito com uma capacidade com um coração enorme não é muito a impressão que tem dele é um sujeito público aqui no Brasil mas eu morei com ele numa época no qual ele estava sendo atacado de todos os lados você pode imaginar atacado por jornalistas atacado por amigos atacado enfim pelos próprios alunos e eu morei com ele e via a capacidade que ele tinha de não guardar nenhum rancor de olhar com amor para aquelas pessoas receber inclusive detratores antigos que podiam ter acabado com a carreira com a fama e com a honra dele receber em casa com um sorriso e continuar dando ali o conhecimento continuar dando ali o amor é um professor esse é o sujeito e um dia eu estava na época que eu morei com ele eu estava sentado na escrivaninha dele conversando e de repente ele parou parou de falar o que ele estava falando aí o olho dele bateu assim bateu para fora da nossa conversa o olho dele foi para fora se fixou num lugar eu não consegui olhar para trás para ver para onde ele estava olhando mas eu olhei para ele e fiquei olhando e ele ficou uns 30 segundos em silêncio e ele falou isso que você estava dizendo ele falou o seguinte olha só Cristo tem que ser Deus porque só ele conhecendo a gente por dentro podia ter morrido pela gente para a gente é estranho a coisa mas não obstante ele é um sujeito o Olavo de Carvalho ele é um sujeito que fazia isso na vida dele era a vida disso de um olhar misericordioso um olhar bondoso um olhar o perdão talvez nem entrasse para ele porque ele não se botava a questão desse modo era o amor que vinha na frente inclusive de entre aspas a misericórdia ou o perdão era uma coisa bonita bonita de ver isso me marcou muito foi uma coisa que me marcou pessoalmente para você ver como o encontro de pessoa com pessoa o encontro de gente que ama constrange a gente e fala puta mas se ele consegue fazer isso por que eu não consigo fazer no seu livro tem uma leitura da passagem que eu achei fantástico aquilo que imagina Pedro apóstolo com o temperamento dele com a energia dele precisava ganhar dinheiro e estava lá pescando estava fazendo as coisas tinha que tocar a família tinha a sogra tinha a mulher tinha um diabo de repente ele não viu ele não viu o Cristo em primeiro lugar foi o irmão dele o André que apareceu lá para ele eu fico imaginando o Pedro o São Pedro olhando para o André e ele deve ter visto a cara a cara do irmão mudada e foi o que você falou achei fantástico com um tom de piada mas é fantástico por inveja pelo temperamento então eu tenho que ir lá ver também o que esse meu irmão encontrou porque eu não vou ficar de fora disso não vou sair disso aqui então o que você perguntou Fernanda é um pouco isso não é se colocar como exemplo de nada porque de fato sei lá eu não me acho exemplo a pessoa que você acha exemplo ela está muito mal das pernas mas tem uma coisa que o pessoal acaba vendo na internet que é o jeito que a gente vai tocando a vida e isso de algum modo me parece que dá um resultado específico você vê você pega lá você está perguntando pessoalmente é até estranho falar mas enfim eu estou lá falando estou fazendo as coisas que eu faço estou fumando estou dirigindo sem cinto estou falando palavrão de vez em quando estou falando as coisas e o pessoal vai vindo vai vindo e tem um milhão de pessoas seguindo aquilo de algum modo as pessoas não estão seguindo eu acho essa bobeira o fumar não é isso mas é um jeito de olhar a vida me parece então lá em cima no terraço antes de vocês chegarem a gente foi lá para o terraço bateu um papo a gente estava lá tomou um cafezinho comou um biscoitinho e aí a Fernanda perguntou brincando você tem 800 mil pessoas seguindo milhões de pessoas seguindo e estão falando que você é o guru como é que você se sente com isso eu não me sinto de jeito nenhum eu não me sinto nem um pouco desconfortável porque eu não falo de coisas que eu estou inventando não estou falando de coisas que eu inventei que saíram da minha cabeça eu estou falando de coisas que estão aí mesmo que são que são nossas então quer dizer se as pessoas conseguem olhar esse olhar do André veja quem é André na fila do pão comparado com Pedro quer dizer São Pedro e São Pedro porra desculpa quem é devoto de Santo André mas enfim vamos lá tem uma hierarquia das coisas desculpa Santo André falar assim dele assim daquilo mas que é é mas tem uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa mas foi o olhar daquele jeito apaixonado olhou Santo André encontrou o primeiro amor dele encontrou o amor dele ali e chegou com uma cara imagina a cara de Santo André chegando lá na oficina de Pedro fazendo a rede puta deve ser um negócio extraordinário então esse cultivar esse olhar cultivar o amor cultivar uma certa energia uma intensidade me parece que seja a coisa me parece que seja a coisa e eu não acredito olha é claro que o amor humano ele precisa de presença e figura quer dizer como dar o passo seguinte para essas relações entre muitas aspas virtuais o que você fala mas olha sobre certo aspecto todas as relações são virtuais também quer dizer o Alexandre quanto tempo que a gente não se vê sei lá a gente é amigo o Alberto está aqui quanto tempo a gente não se vê mas a gente é amigo a gente conta um com o outro para as coisas fundamentais então veja tá tudo bem se tem 800 mil pessoas lá do outro lado que eu nunca nem vi eu nunca nem vi mesmo essa é uma pergunta que fica sempre na minha cabeça a minha impressão não é essa quando eu encontro as pessoas a pessoa que me falou hoje eu te conheço você não me conhece eu não sei se eu não te conheço não a impressão que dá é que você conhece a pessoa porque você está falando de coisas fundamentais do coração está falando de coisas que são minhas e que portanto são humanas e que são coisas da relação mesmo e você vai jogando isso para frente essa é a ideia então eu realmente é uma coisa estranha que eu vou falar eu realmente acredito que as relações virtuais como se diz elas são colocadas de modo impróprio eu acho que a transformação o amor enfim elas podem acontecer nesse sentido eu não acho bem é claro que a presença figura o convívio tem uma óbvio que tem uma prevalência tem uma primazia sobre a outra mas a outra relação ela não é pequena me parece nem um pouco pequena mesmo nem um pouco pequena na medida em que na medida em que acende um desejo do outro lado então pronto o encontro foi feito a transformação de algum modo foi feita o arrastar de algum modo foi feito e a relação está dada bom infelizmente a gente se aproxima do final aqui a gente não tem mais tempo mas eu queria agradecer muito esse livro é incrível comprem leiam compartilhem enfim a gente teria muito o que falar aqui queria agradecer muito vocês dois fiquei pensando agora com o que o Ítalo falou dessa coisa virtual e tudo mais para Cristo não tem obstáculo algum e essa coisa da inveja que a gente sente no outro pode inclusive estar nas redes sociais e tudo mais por isso achei muito interessante também o Ítalo estar aqui para esse diálogo já que a gente é esse o mundo que a gente vive é esse o mundo que a gente vive e não é outro então a gente tem que se lançar e por todos os meios e enfim é muito bonito que Caron carrega essa certeza grande para a gente e ele eu não sei vocês mas eu estou com o coração cheio saindo daqui e minha vontade é de contar para todo mundo essa novidade pode até ser no meu Instagram enfim enfim é isso mais uma vez muito obrigada pela presença de vocês que construíram esse diálogo aqui hoje e todo mundo vai para casa com certeza mais carregado carregado de de vida é isso obrigada obrigada a todos obrigada obrigada